O Centro-Oeste e também uma parte do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. 121 bilhões é um incremento cerca de 17% a mais do que nós aplicamos nos últimos 4 anos, de 2011 a 2014, onde nós aplicamos cerca de 103 bilhões de reais. Qual a importância desses fundos para essas regiões? O retorno é positivo? Olha, o retorno é positivo, a inadimplência é baixa em todos eles e há uma outra coisa que eu reputo como importante, é a geração do emprego, a oportunidade de mudarmos a qualidade dessas cidades com esses investimentos, a oportunidade de pessoas se capacitarem tecnicamente, economicamente, melhorarem as suas condições de vida. Então, tanto é que nos últimos 25 anos, desde o levantamento que nós fizemos, nós geramos aí a oportunidade de 20 milhões de novos empregos. Isso é importante no desenvolvimento econômico que nós vamos aplicar esses recursos, desde grandes indústrias, montadoras, indústrias importantes para o país, mas também a agricultura, o pequeno empresário, o micro empresário, que também tem essa oportunidade. Ministro, na região norte, assim como nas outras regiões, o maior investimento foi na área rural, né? Tem algum motivo para isso? Olha, aplicar essas regiões, nordeste, centro-oeste e norte, ela tem uma área rural muito extensa. E isso faz com que os investimentos acabem sendo executados por essas pessoas, não só os pequenos agricultores, mas também as grandes indústrias na área rural, indústrias do abate, indústrias do corte, indústrias de alimentos e tudo mais. Então, para nós tem essa característica. Por um outro lado, se nós analisarmos algumas regiões ou alguns dos estados dessas regiões, nós vemos que pela característica do estado, com baixa área rural, os investimentos acabam sendo os industriais, os de serviço, e isso é característica de cada um desses estados. Mas a predominância acaba sendo uma predominância nacional, que é a agricultura, a área rural e essa indústria desse pequeno e médio empresário. Ministro, o nordeste, o estado, a região do país que mais recebe investimentos, três vezes mais que os outros, isso se dá por causa do contingente populacional da região? Não, não. Isso é uma decisão constitucional onde os investimentos são oriundos de arrecadação do imposto de renda e do IPI, onde são arrecadados ali, destinados 3% de toda essa arrecadação. E constitucionalmente também foi estabelecido que, para a região nordeste, desses 3%, 1,8% seria para a região nordeste, 0,6% para o norte e 0,6% para a região centro-oeste. Então é por isso que os maiores investimentos acabam sendo na região nordeste. Obrigado, ministro. Essa foi a declaração do ministro Gilberto Occhi à imprensa após a divulgação do balanço dos fundos constitucionais e regionais. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.